Qual é o tipo de obediência que deveremos esperar dos nossos filhos? A primeira característica de obediência bíblica é que ela é imediata. Isso significa que a ordem foi dada uma vez e nós deveremos obedecer. Eu falo uma vez para o meu filho em tão normal de voz e ele deveria obedecer. Exemplo bíblico. Lembra quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito? E eles passaram pelo deserto, chegaram prestes a entrar, mandaram os 12 espiões para ver a terra e tudo. E Deus falou, agora é hora de possuir a terra. E o que aconteceu? Não, a terra é boa sim, mas tem gigantes ali. Nós não temos como entrar nessa terra. Não, não vai dar. Deus não deu outra chance. Ok. Disciplina então. Todos que têm de 20 anos para cima vão morrer neste deserto. E os seus filhos é quem vão ocupar a terra. Vocês vão ficar vagueando aqui por 40 anos. Aí eles reagirem igual os nossos filhos reagem, igual nós reagimos. Ah, tudo bem, então agora eu vou. Não, não preciso disciplinar não, agora eu vou obedecer. Não. Ele falou uma vez. Era para obedecer. Segunda característica de obediência bíblica. Ela é inteira, é por completo. Você lembra do rei Saúl? Quando Deus pediu para ele acabar por completo os amalequitas? E Saúl fez quase tudo. Ele popou o rei, popou o melhor do gado. Assim, afinal, para sacrificar a Deus, né? Eu tive uma ideia um pouquinho melhor do que a ideia de Deus. Não. Deus não aceitou. Foi pecado grave o suficiente para ele perder o seu reinado. Agora, a terceira característica é mais difícil ainda. Porque obediência bíblica é imediata. Ela é inteira. E ela é interna, de coração, com atitude certa, com sorriso no rosto. Lembra que Jesus falou, este povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Vocês olham para essa lista? Bonito, né? Existe em algum lugar? Tem alguma criança que obedece assim? Tem alguma mulher que obedece assim? E eu estou aqui para te dizer que isso daqui não é difícil. Antes de vocês me crucificarem, eu vou falar. Não é difícil. É impossível. Nós não temos como obedecer assim. Então, nós que somos lógicos, nós temos uma cabeça que pensa. Nós pensamos assim. Não faz sentido exigir algo impossível do meu filho. Então, eu pego o padrão que Deus colocou lá no alto e eu diminuo. Então, eu falo uma vez. Falo duas vezes. Começo a contar. Um, dois, três. E o filho meio que vai. Eu falei que era para ir lá arrumar o quarto. Então, agora ele vai e arruma o quarto. E não fez por completo. Ficou um casaco atrás da porta no chão. Ficou um brinquedo lá no canto de baixo da cama. Mas já ajudou bastante. Já está bem melhor do que estava. E ele não bateu o pé, não xingou, não gritou. Só fez assim. Qual o problema de aceitar uma obediência desta forma? Quando nós pegamos o padrão que Deus colocou lá no alto e colocamos numa altura em que nós e nossos filhos somos capazes de obedecer, nós não precisamos de Jesus. Porque eu consigo. Meu filho consegue. E eu engulo uma mentira de satanás que eu atingi o padrão, eu atingi a meta. E eu me torno sábia aos meus próprios olhos, sentindo muito feliz comigo mesmo. Mas quando eu insisto numa obediência imediata, inteira e interna, em algum momento o meu filho vai cair numa frustração. E ele vai falar, mãe, não dá, eu não consigo. Exatamente. Foi por isso que Jesus veio. Porque você não consegue, eu não consigo. Ninguém consegue obedecer da forma que Deus pede de nós. Além de Jesus. E agora que nosso filho vê a sua necessidade, agora que eu vejo a minha necessidade, a incapacidade de atingir a meta, eu só tenho uma coisa que eu posso fazer. Abraçar a salvação que Jesus me oferece. E aprender a viver uma vida totalmente dependente nele. Porque só Jesus consegue obedecer desta forma. E ele quer fazê-lo através de mim.